Um, dois, três! Vai, David! Vai, David! Vai, David! Vem, vem, vem! Caralho! Eu não sei o que é mais. Vem, vem, vem! Vai, vai, David! Vai, 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 vai! Alô, sabe a garrafa da mão? Não. Vai, vai! Vai, não para! Alô! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Caralho! Joga até o final, pelo menos. Vai, David! Valeu, valeu, valeu! Boa! Valeu! Vamos tabular agora as pontuações para saber quem quer esse menino. Valeu! 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 Cara, deixa o Benício amatar.. ... Auf!